Fala moçada, bom dia. Mas tá, o dia para motocard, tá? Olha. Não tem? Fala moçada, bom dia. Fala moçada, bom dia. Como é que vocês estão? Bonzinhos? Estamos aqui nos preparando. Estamos em Fernanópolis. Estamos exatamente a uns 600 quilômetros da nossa casa ainda. Vamos confirmar se tá tudo fechadinho, tá tudo fechadinho. Saindo da cidade de Fernanópolis. Obrigado, cidade de Fernanópolis. Nos recebeu muito bem. Chegamos aqui já bem tarde da noite. Se vocês estão acompanhando a série aí, se não estão, volte os episódios para vocês verem como foi difícil. É, aqui tá tendo um gasolina, ó. O nosso percurso não foi fácil. Espero que hoje seja bem mais tranquilo. Pra nossa chegada em São Paulo. Estou numa semana difícil aqui no nosso país, onde tá tendo manifestações. E... Já estamos sofrendo com falta de combustível já. E aí tá complicando um pouco a minha situação. Mas é isso. Vai dar tudo certo. Já deu. E vai dar. Hoje, na prática, é o nosso último dia de estrada, de motocagem. Depois vamos chegar em casa, ver a família, descansar e editar esses vídeos que vai ficar muito louco, ó. Vai ficar muito da hora. O tempo aqui em São Paulo tá meio friozinho também. Eu acho que até dava pra mim ir sem jaqueta. Que boa. Mas eu acho que cada vez subindo pode ser que esfrie um pouco mais. Mas acho que eu vou parar e tirar a jaqueta, porque eu já tô ficando com calor já. A temperatura aqui tá... 21 graus, pô. Não tá frio. Tá um tempo bom, pô. Tá gostosinho. Temperatura de ar-condicionado. E é isso aí. Caramba, cadê a saída da cidade, velho? Eu quero ir pra estrada. Me deixem ir pra estrada, por favor. Eu quero a rodovia. Nós vamos pegar aqui a rodovia Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Ficamos num hotel chamado Ramada. Aí, ó. Aqui não tem mais gasolina. O posto tá fechado já. Pro tal. É... Esse... Um tanque aqui... Não dá pra me chegar até em casa. Eu estou com reserva aqui, mas ainda preciso de combustível Mesmo assim E aqui estamos adentrando na rodovia Euclides da Cunha Euclides da Cunha Rodovia Euclides Nós estamos exatamente, esqueci até de prender a bolsa aqui Hoje eu vou na moral, porque a gente já sabe que Estamos bem cansados E é nesses momentos que a gente tem que redobrar a nossa atenção Porque geralmente é nesses momentos que pode acontecer acidentes Caso do nosso cansaço, nosso estresse Enfim, estresse que eu digo é de querer chegar logo em casa E é isso aí Onde a gente deu uma puxada forte Eu quis logo chegar aqui em Fernandópolis Porque eu confesso que estou preocupado com as manifestações Sei que as coisas podem complicar muito Muito mais do que já estão complicadas Então Eu preferi Eu preferi Pesar bastante ontem pra mim Pra chegar Pra hoje poder ficar Ir mais tranquilo Já motocando Já motocando aqui já de São Paulo Porque Aí fica mais fácil pra mim Eita Eita Nóis Já vamos passar por uma manifestação aqui O negócio está complicado Espero que não Que conseguimos passar Ai Ai A CIDADE NO BRASIL É, vai dar pra passar sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bonito ver essas bandeiras aqui do nosso país, né cara? A CIDADE NO BRASIL Tá um solzão, tá um sol bem gostoso hoje Mas o vento tá um pouco gelado, viu pessoal? Mas tá, o dia pra motocar tá, olha, sem palavras aqui na região, ó Estradona bonita Trânsito tranquilo É, top demais, hein? Pra você que tá com a sua motocona parada aí, ó Olha que beleza a estrada, ó Pra você que mora na região aqui, ó Eita, ó Dá pra dar um alto solezo aqui também, hein? E aí, moçada? Eu acho que... Aí... Estamos saindo aqui da Euclides da Cunha, eu acho Ai, buraqueira! Puta merda! Ô, meu saco, viu? E vamos entrar, acho que aqui é o Aston Lewis, hein? Eu acho Deixa eu ver aqui Isso mesmo Aí, ó Estamos adentrando na rodovia Washington Lewis Eita, vasqueira, será que o povo não tá bechando passar? Ai, tia, deixa eu passar, pô Salve O que é isso? E aí Valeu E o cheirão de churrasco Que da hora E aí moçada Falta um pouco menos de 450 quilômetros Para até São Paulo O tempo aqui deu uma mudada O sol deu uma fugida Chegou as nuvens Até alguns quilômetros atrás Estava um ventinho gelado Aqui já deu uma melhorada A gente acabou de passar Alguns quilômetros atrás Já são Zé Rio Preto Estamos tocando bem Está rendendo bem também Logo mais estaremos em casa Eu acho que São Luís É uma rodovia legal Para você motocar Ela vem até São José do Rio Preto São quase 500 quilômetros Da capital Até São José do Rio Preto Uma estrada bacana Para você curtir Tem muita cidade Tem muito lugar bacana Para você conhecer Desculpa um pouco O meu cansaço Mas é natural Primeira longa De muitas viagens Que ainda vou fazer E é isso aí Bora motocar Olha só que beleza Motociclista não paga Motos à direita Motociclista não paga Tá bom Motociclista não paga Fala moçada Conseguimos aqui combustível Enchemos o tanque O nosso reservatório O nosso reservatório Ainda está cheio O nosso calãozinho aqui De combustível O nosso reservatório Mais um pedágio, mas moto não paga Então os primeiros pedágios aqui da Washington Lewis não paga Eu sei que mais lá pra frente paga Então não esquece de trazer din-din pra pagar o pedágio mais lá pra frente Beleza? Se não, fica na mão E o pedarista tá coçando O legal lá em Mato Grosso do Sul É que os pedágios lá aceitam cartão Isso é da hora Isso facilita muito, acho que todos os pedágios tinham que aceitar Pelo menos era só encostar o cartão e vaza É, ia ser melhor ainda Mais um Mais um ponto de manifestação É, ia ser melhor ainda 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 Aí moçada, esse é o terceiro pedágio E moto também não paga, beleza? Esse terceiro pedágio na Washington Lewis, sentido de São Paulo Não paga Isso aí moçada É, ia ser melhor ainda Caramba moçada O vento tá fazendo a gente andar de lado Mais uma manifestação Mais uma manifestação das bravas O vento tá fazendo a gente andar de lado Tá, vamos embora, velho Eu ia parar nesse grão, não vou mais Estão freando ali também, velho Passo a volta, só que senão não passo mais Mas começa a complicar de tal forma que senão não passa mais Sim, sim Não, não tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Conseguimos, com muita dificuldade, mas conseguimos. Porque o negócio está brabo, brabo mesmo, está posto chique esse aqui, cara, castelo, olha, chique demais, da hora. Agora eu não sei qual quilômetro aqui da Washington é isso, depois eu falo para vocês, mas é chique, hein, castelo plaza, tem até um hotel aqui, tão chique que é o trem aqui desse lugar, umas casas meio, sei lá, estilo delas, chiquetão. É isso aí, bora encarar a estrada de novo, para nós chegarmos em casa. Opa, o pacete não travou, o bar travou. E pensa numa mudança, ó, deve ser no quilômetros e vinte o posto aí, tá? E pensa numa mudança brusca no tempo, menino, que frio. Pensa num frio. Eu vim batendo, ó, ó, eu parei nesse posto aqui na ida, ó. Posto grau, 222, acho. Estava olhando ali a porrada, vazando óleo pra caramba da roda, velho. Que droga, viu? É isso aí. Música Fala moçada Quinto pedágio na Washington e sentido de São Paulo Moto também paga, tá? Então dos cinco que eu passei Esses dois aqui pagam pedágio Moto paga pedágio Belezinha? E é isso aí, olha como o tempo está mudando Rapaz, está um frio E sei que na capital está chovendo E está frio E beleza, não? Vamos chegar daquele jeito É isso aí, moçada Segura aí E aqui Na cidade de Rio Claro O negócio está tenso Então como nós conhecemos o caminho Vamos cortar o caminho E aí sim, moçada Cortamos o caminho aqui Ah, e agora praticamente Aqui a moto quase vai sozinha, né? Conheço o caminho Corre salteado Aqui é a estrada que liga Rio Claro para Asicaba E outras cidades, né? Assistência, da semáforos Enfim E é isso aí Vamos lá Vamos nós Vamos nós Ah, o Rio Piracicabo, moçada O Rio de Piracicabo Vai jogando água Eu adoro Piracicabo Muito da hora essa cidade Moraria fácil aqui Preciso por Eu vim por aqui Porque precisamos por gasolina E estou vendo que aqui tem gasolina Está fácil aqui Então vamos parar aqui para por gasolina Não tem Não tem? Você sabe onde tem? Beleza, valeu Ah, vai achando que estava fácil Aí, ó De jeito não está fácil não, filho Está fácil não Por gasolina aqui também Eita lasqueira Tudo que eu precisava Que merda Claro que o Piranga ali tem, ó Conseguimos, moçada Conseguimos gasolina Oh, situação Agora Vamos tranquilo Para casa Vamos tranquilíssimo Obrigado Obrigado, Piracicaba Obrigado, Piracicaba Por este abastecimento Que Rio Claro não tinha mais gasolina Não tinha mais gasolina Agora sim Bora Até São Paulo City Não tinha mais gasolina Tem mais uma manifestação aqui Vamos ver se o pessoal deixa passar É, o negócio está complicado, gente Parado aqui também Capivari Com certeza vai ter mais lugar lá para frente Com a gente Com a gente Com a gente E aí, moçada. 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 Estamos chegando aqui no portal de entrada em São Roque. A cidade de São Roque é uma cidade turística. Onde a agricultura principal dela é a uva. Se você não ouviu de São Roque ainda, digita aí no seu Google e coloca aí São Roque. Você vai ver quanta coisa legal vai aparecer aí. E aí, moçada. 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 Minha esposa tinha falado que estava a 13 graus aqui. Olha lá a temperatura, 13. Ai! E com esse vento... Vou diminuir mais 5 aí. Que bela paisagem. Ai, você gosta de serra e frio? Nem precisei ir tão longe, tipo, serra do rastro. Brincadeira, gente. Mas aqui é frio pra caramba também. É frio, 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 frio. Olha lá, ó. Agora nós vamos encarar aí, Amar. Aqui em cima sempre está cheio de neblina. Oxe, eles estão arrancando todas as árvores aqui. Queijo de ação. Vamos lá, na Corgem Grande, São Paulo. Ai, está frio, hein? Ai. O pescoço está doendo. Olha que serrinho, ó. As montanhas. Galerinha, moçada. Quero aproveitar esse momento aqui. Para agradecer todos vocês aí que estão acompanhando aí. Que dê o seu like, que dê o seu joinha aí. Que comentou, que compartilhou, que se inscreveu no canal. Quero agradecer muito a todos vocês aí. Essa foi uma aventura bem, bem, bem aventurada mesmo. Uma aventura bem doida mesmo. Saímos aqui da SP-270. Rodovia Raposo Tavares. Para ser mais exato do quilômetro 39, que é onde moramos. Para a gente se perder lá na BR-319. Na cidade de Humaitá, Amazonas. Isso mesmo, galera. A gente foi até lá. É, cara. A gente foi até lá, velho. BR-319. Eu fui. Ai, caramba, velho. Tudo bem que a gente não pegou a estrada de chão. Mas o meu objetivo principal era ir lá e pisar nessa estrada. Nem que fosse um centímetro dela. E a gente foi. Até mais de um centímetro. Ai, caramba. E quero agradecer também toda a minha família aí, amigos. Pessoas que também falaram que eu era doido. Que não me apoiaram. Enfim, o que eu ia fazer lá naquele fim de mundo. Mas, era um sonho. Então, realizei esse sonho. Tô feliz pra caramba. E acho que você, se você tem vontade também de ir pra algum lugar. Meu. Se programa, se planeja. E eu vou fazer depois um vídeo resumo de quanto eu gastei, quantos quilômetros andei, os lugares que eu passei. E eu vou dar as dicas todas pra você, se você quiser ir lá. Como que você faz. O que você tem que fazer. Porque... Vou falar um negócio pra vocês de verdade, sabe? A gente olhar no YouTube, o pessoal que faz isso, é uma coisa. Agora, você fazer isso, é outra coisa, tá? Então, uma coisa que eu tenho que dizer pra você, não tô colocando medo ou querendo falar assim, ah, você não consegue e não pode ir, não. Não é isso. É... Você tem que entender uma coisa, cada pessoa é de um jeito, tá? Não importa, inclusive, a moto. Tem muita gente, por exemplo, como o Alfredo Souza, que vai numa Dream 100 e sai lá de Santa Catarina, lá. Mais longe que a gente ainda. E faz muito mais. Mas, cada um, cada um, cara. Cada um é de um jeito, cada um tem o seu físico, o seu mental. Pra mim, foi um desafio enorme. E consegui concluir ele com sucesso. E tô aqui de volta com a casa, são e salvo. Não que não tenhamos passado o perrengue, mas isso acontece, isso faz parte da vida. Então, você tem que sempre se precaver, se cuidar, que tudo vai dar certo. E quero um agradecimento especial à minha companheira, amada esposa. Obrigado, meu amor, mais uma vez. Estamos chegando em casa. Muitas coisas pra falar, pra contar pra vocês. Os vídeos aqui gravados, vai ser show de bola. E aí, de novo, pessoal. Se você curtiu, se você gostou, se inscreve. Comenta aí, compartilha. Ajuda a gente, incentiva aí no canal. Isso é muito bom. Isso só... Deixa a gente mais focado pra fazer mais coisas aí, pra compartilhar pra vocês aí, tá? É isso aí, estamos na cidade de Vargem Grande Paulista. Que ela é vizinha de Cotia. E estamos nos quilômetros finais, até a chegada da nossa casa. Quilômetro 42. Falta mais 4 quilômetros, 5 quilômetros. Não, 39, 3 quilômetros. Tô até ruim de conta já. Pra chegar na entrada da nossa casa... Da hora, pessoal. Nem acredito que... É onde eu fui parar. Ai, ai. É isso aí, galerinha. Isso aí, moçadinha. Obrigado, obrigado, obrigado de coração mesmo. Ai. Não, 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 não. E chegamos. Estamos chegando. Estamos chegando. Moramos em Cotia. Cacaia do Alto. Cacaia do Alto. Cotia, São Paulo. Topzera. É isso aí, moçada. Muito obrigado. Ai, ai. É isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Eu acho que não devem ter gasolina, não. Ouvei, tem gasolina. Ouvei, tem gasolina. Eu acho que 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 tem gasolina. Especial. É isso aí, isso aí. É isso aí. Eu acho que tem gasolina. Eu acho que tem gasolina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho